A Braga Romana regressa esta semana à cidade e os restaurantes do Centro de Braga juntam-se à iniciativa com a criação de menus da época. Descubra já os menus do roteiro Braga Romana à mesa no site do Taste Braga. Estão a terminar as inscrições para o workshop Planear e Organizar Eventos com Protocolo. Esta formação terá lugar na próxima quarta-feira, dia 22 de maio, das 9h30 ao meio-dia e meia, na AEB. Garanta já o seu lugar no nosso website. Ainda esta semana, a AEB promove a Conferência Inteligência Artificial nos Negócios. Este evento, que integra a sétima semana da Economia, realiza-se já no próximo dia 24 de maio, às 3h30, no pequeno auditório do Fórum Braga. Faça já a sua inscrição no nosso site. Em setembro, vamos abrir novos cursos de Aprendizagem, de Comunicação e Serviço Digital, Cozinha e Pastelaria e Mecatrónica Automóvel. Estes destinam-se a jovens até aos 24 anos de idade que queiram concluir o 12º ano de escolaridade. Saiba tudo no nosso website. Eu sou Juliana Martins e este foi o Minuto AEB.